Daniele olha para a pastagem verdinha com reserva de mata e cerca de 12 nascentes. A propriedade é da família dela há 50 anos. Fica na GO 462, próximo ao trevo de Brasabrantes, pertinho de Nova Veneza. Mas toda essa riqueza ambiental pode ir literalmente para o lixo. A veterinária recebeu a notícia de que quatro alqueires foram desapropriados pela Prefeitura de Brasabrantes para a construção de um aterro sanitário, que inicialmente deve receber resíduos de cinco municípios. Para nós foi uma surpresa muito grande. Estamos indignados, como com uma propriedade altamente produtiva, cercada de vários condomínios, com várias nascentes, rios que vão para o meia-ponte, teria se enquadrado dentro de todos os requisitos para a instalação de um lixão. Diante da notícia, moradores, principalmente de Nova Veneza, Brasabrantes e Santo Antônio, se juntaram e fizeram uma carreata de protesto para evitar a construção do aterro. Segundo eles, será um grande impacto, principalmente para o abastecimento de água da cidade. Não foi feito o estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental é um estudo multidisciplinar que atenderia não só a questão do impacto ambiental com nascentes, lençol freático, mas ele também verificaria a questão social, a questão econômica, a questão cultural. A área é uma área que não tem característica nenhuma para receber por isso, porque é uma área de nascentes, temos 12 nascentes no local, próximo dela tem o córrego da Ego, que é utilizado para o abastecimento do meia-ponte. E antes de chegar no meia-ponte, ele é utilizado para o abastecimento da cidade de Brasabrantes. E nós estamos lá também, bem próximo, uma reserva legal. E além de ter reserva legal, nós estamos à margem da rodovia G4-62. Alguns vizinhos da construção estão extremamente preocupados. Esta fazenda existe há mais de 20 anos e recentemente foi dividida em chacras. As casas estão sendo construídas agora e algumas ficam a cerca de 200 metros do local escolhido para o futuro aterro sanitário. A Aparecida comprou um terreno para descansar na aposentadoria. O que era para ser sossego, virou pesadelo. Eu vou praticamente almoçar e dormir com ratos e urubus. O Fernando, que fez da fazenda dele um condomínio de chacras, já teve negócios desfeitos. E eu tinha feito vendas de alguma dessas glebas que estavam sendo pagas ainda. E tivemos que fazer a devolução do dinheiro e as pessoas desistiram do negócio após receber a notícia do lixão. Quem mora nos outros condomínios vizinhos da área desapropriada se preocupa com a contaminação do lençol freático. Não há água encanada. E com a contaminação do lençol freático, com certeza será afetado. A contaminação vai ser geral. Nós vamos ter muito problema aqui com a água e com o meio ambiente. A decisão de construir um aterro nesse local, segundo os moradores, é do Consórcio Intermunicipal Brasil Central, criado pela Associação dos Municípios do Alto do Meia-Ponte, a Amampa, que reúne 22 prefeituras. Inicialmente, o local deve receber lixo de Brasabrantes, Nova Veneza, Santo Antônio, Damolândia e Inhumas. O prefeito de Nova Veneza, que era a favor da construção do aterro no local desapropriado, mudou de ideia com a pressão dos moradores. Agora diz que vai conversar com os integrantes do consórcio para mudança de local. O nosso município é pequeno. A área tem que ser escolhida pelos técnicos. Existem outras áreas, sim. Só que tem que ter a equipe técnica, fazer os estudos, para poder atender tudo o que a legislação ambiental fala. Além de impedir que o aterro seja feito num lugar desapropriado, os moradores querem participar da escolha da nova área, o que, de acordo com eles, nunca aconteceu. Nós temos certeza que vai ser um projeto importante para todos os municípios, mas que seja feito com responsabilidade, que possamos todos sabermos o que está acontecendo e procurar o melhor local.